Então, tocam as luvas então E vamos ver a movimentação desses dois atletas Bom frontal já na altura do queixo ali Do João Paulo Rangel caminha pra trás ali Boa sequência já Mostrou cartão de visitas ali Já responde rápido o Rangel também Bom chute veio focado pra essa luta o João Paulo Já mostrou ali Deu uma mancada ali já o Rangel Se o João Paulo for esperto já vai Vê essa brecha e vai calibrar a perna ali de novo Bom chute alto do João Paulo ali Na altura do rosto Caminha pra trás ali, tenta achar um pouquinho A distância, o atleta da equipe Gili Ribeiro Bom chute ali ó, já tá machucando a perna Acho que achou o caminho agora o atleta da equipe Acho que esse é o caminho Trabalhar um, dois e chute Lapada na coxa pro lado de fora Passa no vazio cruzado ali o atleta da equipe de Ribeiro Rangel Movimenta bastante a cabeça ali João Paulo, opa Mais um chute ali na coxa Acho que esse é o caminho hein Tá fazendo dever de casa Se conseguir manter nesse nível aí Logo logo vai magoar, vai machucar a perna Do seu adversário Movimenta na cabeça todo o tempo o atleta da equipe de Ribeiro Rangel Boa Mais um excelente chute ali O atleta João Paulo veio focado hein Veio pra fazer isso aí Tá conseguindo colocar o que treinou Tenho certeza Tá focado É a terceira, quarta vez ali que ele faz isso na sequência E conseguiu conectar um excelente chute Todas as vezes Eu acho que esse é o trabalho Acho que essa é a linha Esse é o jogo dele hein Acho que ele veio pra minar essa perna Pra depois tentar uma queda Olha lá ó Opa É ali mesmo hein Esse é o caminho Esse é o caminho Trocou a base ali Tomou um jab de encontro ali o atleta da Academia Timbrons Uma luta bastante movimentada por parte dos dois atletas aí Tentou um chute frontal ali Na altura do queixo Acabou passando no vazio É claro que o Rogel tá bem esperto ali também Acho que agora é hora de tentar aquele chute de volta João Paulo por dentro aí Acertando a coxa hein Boa Agora acabou pegando a perna de dentro Opa Opa Que é isso Pegou na ponta do queixo aí não tem nem desliga Pegou na ponta do queixo aí não tem nem desliga Pegou na ponta do queixo meu irmão Desliga o disjuntor Desligou o disjuntor Tá ali ó Melissa Gato Também atleta de MMA profissional Atleta Contrato assinado com o UFC Ainda não fez a sua estreia Mas tá com o contrato assinado Com o maior evento de MMA do mundo Desliga o disjuntor Do seu adversário Rangel Equipe de Bronx Sagrando-se vencedora nesse combate Em cima de Rangel Da equipe Gile Ribeiro Tá aí aí Então nem foi pro chão A gente achou que a gente ia ver uma luta de jiu-jitsu Um pouquinho mais estudada Infelizmente não deu tempo A luta acabou No primeiro round Com um lindo nocaute Do atleta da equipe Team Bronx Tá aí O João Paulo Então leva a melhor Iniquida a fatura Meu amigo É isso aí Excelente trabalho De toda a equipe da Team Bronx É claro Sobre a supervisão Do grande mestre Vinícius Pansini O Vina Ex-atleta do UFC O Vina E aí O Vina E vamos ao resultado oficial da penúltima luta da noite Aos 2 minutos e 48 segundos do primeiro round O vencedor por nocaute é João Paulo CENTÔ!